Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje é um vídeo bem rápido aqui só pra gente falar sobre o lançamento da nova versão do UFL, tá, cara? Vamos falar aqui pra vocês como vai funcionar, quando é que ela vai sair, pra todo mundo poder estar testando oficialmente essa nova versão extremamente melhorada, hein, cara? Tenho certeza que você já se interessou. Então lembrando, rapaziada, desde o começo, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma informação, nem nenhuma notícia do que tudo sairá nos próximos dias relacionados aí ao próprio UFL, ao lançamento do novo FC 25, ao lançamento do novo fútbol, do novo FIFA, tudo você vai acompanhar aqui no canal. Então não perde tempo, se inscreve aí que com certeza vale muito a pena, você não vai se arrepender. E vamos que vamos, vamos comentar um pouquinho sobre a chegada dessa nova versão do UFL. Como você sabe, o UFL é um game aí muito aguardado por todos, já que já tem alguns anos que ele está nesse desenvolvimento, promete ser um novo jogo que vai bater de frente com o próprio UFC e com eFootball, quem sabe, né, cara? Já tivemos aí uma primeira versão dela sendo disponibilizada, uma beta aí que saiu recentemente, há algumas semanas atrás, todo mundo testou, dividiu muitas pessoas, teve gente que realmente achou um jogo sensacional, teve gente que achou que, teve gente que esperava mais, porém, e vai sim chegar esta semana uma nova beta, uma nova versão, na verdade, uma nova versão ainda mais melhorada do que a que nós recebemos, uma versão ainda mais próxima do... da versão final, né, cara? Já que eles fizeram muitas melhorias, acolheram o feedback dos fãs, muitos feedbacks muito positivos, que a galera realmente soltou aquela crítica construtiva pro jogo estar melhorando, eles acolheram todos eles, fizeram as devidas mudanças e vão lançar mais uma beta, até porque não faria sentido lançar uma beta com um jogo bem parecido a outra que nós já testamos. Então sim, eles melhoraram, e uma versão que já estava à disposição, uma versão muito mais avançada de desenvolvimento, foi ainda mais melhorada e foi sim confirmada chegar esta semana. É claro que muitos de vocês querem saber quando é que ela vai chegar, né, cara? Mas foi confirmada ela chegar na sexta-feira agora. Então sexta-feira estará sendo disponibilizada a nova beta do FN, uma versão que eu falei pra vocês, ainda mais melhorada, ainda mais avançada, ainda mais próxima da versão final, porque quem está testando o jogo, já tem gente testando a beta fechada, está sim sentindo as melhorias. Falou publicamente que o jogo melhorou muito em relação ao que foi a última beta e que as melhorias são notáveis, tanto graficamente quanto de jogabilidade, os recursos, e todas as ferramentas do jogo, tudo está muito melhor, né, cara? Pelo que for de também você prosseguirá com o mesmo time, então se você fez muitas partidas, conseguiu contratar e trazer alguns jogadores, você prosseguirá com a mesma equipe nessa nova beta. Eu não sei se a mesma equipe será mantida para a versão final, eu acho que não, porém nessas versões de beta vocês terão mantidos. As mesmas equipes que vocês conseguiram montar, conseguiram contratar e jogar, então será sim continuado. E como vocês sabem, como foi na última vez, serão dois dias de beta aberta. A beta fechada está rolando, eles estão colhendo o feedback das pessoas que foram selecionadas para testar, eu infelizmente não consegui me inscrever a tempo, né, para poder estar testando essa beta fechada, por isso que eu vou esperar, junto com vocês, essa beta aberta se reabrir novamente na próxima sexta-feira. Mas pelo que eu vi a opinião de muitas pessoas que eu pesquisei, que está testando essa beta fechada, é claro, não pode ser liberada as imagens, gameplays, não podem. Mas eles estão sim falando que o jogo está muito melhor em relação àquela beta que nós testamos. E essa beta que já está sendo testada por eles, que todos eles falaram que está muito melhor, é a que nós receberemos na próxima sexta-feira. É claro, como foi a beta passada, serão dois dias de testes, então começará no dia 4 e se encerrará no dia 6 de julho, tá, rapaziada? Então teremos dois dias aí para nós estarmos testando a beta para mais uma vez ela se fechar e mais uma vez colher o feedback da comunidade, porque como você sabe, uma beta aberta serve exatamente para isso, para estar abrindo para as pessoas poderem estar testando o jogo, poderem estar esboçando as suas opiniões na internet, para a empresa conseguir colher o feedback da comunidade e poder estar fazendo as devidas melhorias no jogo. Para mim essa é a maneira certa de produzir um jogo de futebol, ainda mais uma empresa que é novata no cenário e no ramo, como é a Strikers, para mim eles estão fazendo certinho, estão lançando as betas, estão deixando a galera testar e tal, dar a sua opinião para poder colocar as devidas melhorias com o que vai agradar o maior número de pessoas possíveis. Eu vi muitas pessoas tirando o sarro da área do barulho da trave, falando que a marcação do jogo está muito problemática, e eu tenho certeza que eles colheram todas essas melhorias, e já na próxima versão que nós testaremos na sexta-feira agora, na verdade na próxima sexta-feira, porque fique bem claro, nós com certeza teremos todas essas melhorias que muitas pessoas criticaram ainda mais bem executadas, já que não serviria de nada, eles lançarem uma beta aberta, e ver o que as pessoas estão falando, estão criticando e não melhorarem esses pontos. Então com certeza, pelo que eu vi também já muitas pessoas que estão testando a beta fechada falando, todas essas melhorias já foram colocadas, e é claro que eles vão lançar para colher ainda mais feedbacks, para deixar as pessoas ainda mais, quem sabe, hypadas, né cara, de poder testar uma versão ainda mais avançada do FL, para poder se aproximar ainda mais, é claro, isso é impossível, mas a perfeição do que espera a comunidade no seu lançamento. Bom, vamos aguardar para ver como é que essa beta vai se apresentar, eu estou com muita, eu estou bem entusiasmado para saber como é que ela vai chegar, né cara, e eu quero ver muito, principalmente os pontos que nós aqui criticamos, que eu critiquei, que eu trouxe aqui para o canal, foram melhorados, então é claro, que quando ela sair, terá gameplay aqui no canal, como vocês já estão acostumados, então se você não quer perder nada, cara, se inscreve aí no canal, tá cara, deixa o seu like aí no vídeo, para atingir o maior número de pessoas possíveis, e marca aí na sua agenda, dia 4 de julho, sexta-feira, nova beta da UFL estará disponibilizada para todo mundo estar testando. Conquindo por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou!